Amores, amizade, alegria, rebeldia, decepção, raiva, frustração. Já bem cedo o ser humano convive com uma avalanche de sentimentos. E quando a criança vai para a escola, eles parecem ganhar proporção ainda mais intensa. E como lidar com isso? Como trabalhar com tantas emoções que muitas vezes a criança e o jovem nem sabem identificar e descrever? A chamada alfabetização socioemocional tem esse objetivo. O assunto foi tema de um seminário internacional promovido pela Secretaria Estadual de Educação. E reuniu especialistas como o pesquisador belga Philippe Defruy e o economista Ricardo Paes de Barros, ambos do Instituto Ayrton Senna. Eles destacam a importância de mostrar para a criança meios de lidar com os sentimentos e aprender com eles. Sobretudo os mais negativos, como a raiva e a decepção. O Gandhi, uma vez, teve um grande chacina na Índia e todo mundo foi procurar o Gandhi e dizer, Gandhi, eu estou me sentindo muito mal porque eu estou com muita raiva dos ingleses. O Gandhi falou, não, sentir raiva dos ingleses é natural. A questão é o que você vai fazer com a sua raiva. Se você sair por aí brigando, batendo nos ingleses, você está errado. Agora, se a gente fizer uma grande greve, a gente está certo. Então, a questão é você fazer a gestão emocional, gestão do seu comportamento. Em Goiás, 137 escolas do ensino médio implantaram o projeto chamado Diálogos Socioemocionais. Uma das prioridades é estimular a solidariedade, a empatia e a compaixão pelo próximo. A proposta de introduzir habilidades e competências socioemocionais na rede estadual de educação é exatamente essa. É que as crianças desenvolvam essas habilidades tão importantes no momento onde nós vivemos em um mundo que, onde a ética, onde uma série de coisas vem sendo relegada em segundo plano. Aqui no colégio, Pedro Gomes, uma das formas encontradas para trabalhar as habilidades socioemocionais dos alunos foi desenvolver projetos em grupo, onde eles são confrontados com situações como o preconceito, o racismo e o bullying e são desafiados a encontrar soluções. Os alunos já estão aprendendo que as mais importantes lições vêm das experiências vividas e de saber ser solidário. Eles começam com esses projetos para ajudar idosos, para ajudar nos asilos e no colégio também ensina a pessoa a respeitar o próximo, a não fazer bullying e isso é importante sim. Tem boas intenções, tem como mudar o mundo, mudar a si mesmo, mudar a outra pessoa. Tem boas intenções, tem como mudar o mundo, 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 mudar o mundo.